Deus tem resposta para o teu coração nesse dia, Deus tem resposta para a tua alma, do jeito que você chegou, você não vai sair, eu creio todo no coração que é resposta para você, eu creio, olha para mim, eu creio. Queridos, por mais que as coisas pareçam estar em silêncio, por mais que o sonho pareça estar em silêncio, por mais que aquilo que Deus colocou dentro do teu coração parece que parou, sabe? Parece que não manda, parece que está do mesmo jeito, Deus fala para você, não está parado, e o que eu falei no teu coração está a caminho, está vindo para a tua vida, para a tua história, continua buscando, continua aclamando, continua batendo a porta, porque você vai ver algo acontecendo, e Deus falava muito forte no meu coração, oh Deus de poder, Deus de graça, eu creio, sinto a presença de Deus, Deus falava, as horas, os minutos, os segundos estão contados, está contados, alguém vai vir com boa notícia, e é um sinal de Deus para a tua vida, alguém vai vir com resultado, não para chorar, não para se desesperar, mas para respirar fundo e dizer, Deus me ouviu, Deus me respondeu, Deus me atendeu, Deus me ouviu, aleluia a Deus, queridos, tem coisa que Deus fala no nosso coração, e as pessoas ao redor, por mais que eles tenham fé, eles vão ficar duvidando, sabe por quê? Porque é algo íntimo nosso, é algo, sabe, é algo particular nosso com Deus, e só nós vamos entender, sabe por quê? Porque a voz de Deus veio aqui, nosso ouvido, nosso coração, e foi forte, e foi convencente, quem está ao redor, não teve essa experiência, cada experiência, Deus fala com alguém diferente, e tem pessoas que não vão entender, porque não foi com eles, mas quando acontecer, eles vão dizer, não era que é Deus mesmo, é que Deus falou mesmo, não é que Deus cumpriu mesmo, não é que Deus fez mesmo, Deus falava para entrar para alguém, não é porque as pessoas não são de Deus, não é porque as pessoas não te amam, que não estão entendendo, esse milagre na tua vida, que só você está entendendo, esse resultado, é porque a experiência foi com você, mas todos vão ver o resultado, está entendendo? Quais os comentários estão entendendo? Deus está falando declarado para alguém, sabe por que você não está tendo muito apoio, nesse projeto de sonho? Porque foi com você que eu falei, sabe por que tem pessoas que não estão acreditando, nessa transformação, dentro da tua família, porque foi com você que eu falei, sabe por que tem muitas pessoas que não estão acreditando, nesse teu chamado, porque foi com você que eu falei, não é porque eles não querem o teu bem, mas é porque a experiência foi com você, mas vai cumprir, você vai ver a notícia boa chegando, vai chegar resultado, Deus mostrou alguém vindo depressa, sabe, falar para você, abriu a porta, estou aqui, a partir da boa notícia, estou aqui para falar, uma benção grande para a tua vida, e você, você não vai ficar tão surpreso, porque dentro do teu coração, você já estava buscando por aquilo tempo, você já estava ali investindo, você estava ali chorando, você estava ali acreditando, você estava ali pagando um preço, está entendendo? a palavra de Deus fala, que Deus falou no coração de Elias, vai e avisa, que vai vir uma grande chuva, que é o lugar, mas foi com ele que Deus falou, foi com ele que ele teve a experiência, então ele creu, ele acreditou, ele foi e anunciou naquela cidade, vai vir uma grande chuva, avisou para o rei a cabo, mas com certeza, quem olhava para o céu, dizia, de onde vai vir chuva? olha, não tem sinal nenhum, não tem nada que indique ver chuva, talvez quem olhe para a tua vida, não tem nada que indica, uma transformação na saúde, uma cura, não tem nada que indica, uma transformação, não sabe, não sei, uma transformação, esse casamento, mas dentro do teu coração, tem algo grande que indica, sabe o que? A voz de Deus, a presença de Deus, tem a voz de Deus, a presença de Deus, é a maior indicação, é o maior sinal, e ninguém entende ao redor, quem entende, eu sou nós, e Elias falou para o moço, vou orar, você vai lá ver se está em chuva, isso é fé, queridos, não, falou, vou orar, se der a Deus, se não der, se acontecer, aconteceu, teve em chuva, veio, não, não, ele falou, vou orar agora, você vai lá, você vai lá ver, então, eu quero falar para você, já veja agora, já começa a orar já, já sentindo que vai receber, já começa a bater na porta, crendo que vai abrir, já começa a buscar a pessoa, já crendo, e já vai, sabe, já vai preparando, você está aí, se preparando para, abrir uma porta, já vai vendo o currículo, já vai vendo o anúncio, já vai vendo, se você está aí lutando pelo teu casamento, já vai sonhando, já vai acreditando, na restituição, Deus, ele, ele começa a trabalhar nossas vidas, mas nós já temos que colocar aqui dentro do coração, sabe, já viver aquilo, mas isso não é sofrer, antes da hora, não, isso é crer, sofrer antes da hora, você achar que vai dar tudo errado, eu já fazer uma cena na tua cabeça, não vai abrir nunca a sua porta mesmo, nem vou lutar para essa pessoa, mas não vai voltar mesmo, eu nem vou lutar para minha currículo, mas tem jeito que não, isso é sofrer, mas quando você, pela fé, não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé, então, é você começar a colocar dentro da tua alma, esperança, sonho, o Deus santo, tem colocado dentro da tua alma, um cenário novo, isso, Deus quer que tu auxílio faça, sabe, Deus quer, nós, acordamos, colocando dentro da nossa mente, nossa alma, e, já começamos a profetizar, a sonhar, a novidade da nossa vida, Elias, se ele não tivesse tido essa experiência, a certeza da voz de Deus, ele ia falar, vou passar vergonha, não vai acontecer, não vou acreditar, mas não, ele foi orar, ele falou para o moço, vai ver se está vindo, o moço foi, não viu nada, voltou falando, Elias, não vi nada, aí ele falou, vai de novo, queridos, isso é fé, é fé e persistência, Deus gosta de pessoas perseverantes, pessoas que mesmo com lágrimas, mesmo com muitos não ao redor, Deus se vê, ele falou, vai de novo, isso ele fez sete vezes, a Bíblia fala que, na sexta vez, nada aconteceu, mas na sétima vez, quando ele foi, ele voltou correndo, ele falou, Elias, eu vejo uma nuvem, do tamanho da mão de uma hora, vem correndo depressa, poucas horas, em poucos minutos, em poucos segundos, aquilo que Deus colocou no coração, veio notícia, teve sinal, e Deus fala assim para você, as horas, os minutos, os segundos estão contados, fique atento, porque alguém vai vir depressa, com boa notícia, alguém vai vir depressa, com resultado diferente, você precisa pôr isso, dentro do teu coração, determinado no teu coração, eu tenho um pai, eu tenho um Deus, sabe, é desejar isso, dentro do teu coração, é declarar dentro de você, eu sempre falo isso, eu sou amado, eu sou amado, eu sou uma pessoa curada, eu sou uma pessoa próspera, eu tenho um Deus, eu tenho um pai, que nada é impossível para ele, que tudo é possível, se lança, nas mãos dele, se lança, no poder dele, se lança, na presença dele, não se lança, nas vozes negativas, porque muitas vezes, é mais fácil, se lançar nas vozes negativas, sabe por quê? Se conformar, não vou nem lutar mais, eu vou desistir, eu não vou, nem tentar mais, é bem mais fácil, mas quando você, se lança na mão, Deus fala, eu vou de novo, mesmo que fale, que é humilhação, eu vou de novo, porque é desse jeito, ninguém vai te aprórdir, de tentar de novo não, queridos, vão falar, eu vou te humilhar de novo, vai precisar vergonha de novo, isso, é perseverar, e é tentar, somente ouvindo a voz de Deus, lembra que eu falei no início, tem experiência, que ninguém vai entender, porque nós ouvimos a voz de Deus, nós tivemos um particular com Deus, Deus nos visitou, eu já tive muita experiência, e Deus falou comigo, e Ele falou para mim, não fala para ninguém, porque é só com você que estou falando, mas quando acontecer, todos vão saber, realmente aconteceu, e todos souberam, uma grande bênção na minha vida, e isso Deus está falando com alguém, tem experiência tua, que é com você, por mais que você, está aí lutando, lutando, e as pessoas falam, está lutando, vai perder tempo, Deus fala, não vai perder tempo não, a palavra Deus fala, que na sétima vez, o rapaz, eu estou correndo, e ele falou, agora eu vejo uma nuvem, o tamanho da mão de um homem, uma nuvem pequena, e Ele falou, é a grande chuva que Deus falou, é o sinal, eu falo para você, por mais que seja uma palavrinha, uma mensagem, sabe, uma notícia, é sinal, que está contada as horas, os minutos, os segundos, de uma grande bênção na tua vida, não despreze, os sinais de Deus, não despreze, as notícias de Deus, não despreze, Deus fala para você, que algo que parece, que é tão pequeno, vai ser algo grande, na tua vida, na tua história, vamos ler a palavra de Deus, que está em 1ª reis, 18, 44, e sucedeu, que na sétima vez, disse, aqui, uma pequena nuvem, eis aqui, uma pequena nuvem, com a mão de um homem, subindo do mar, então disse ele, sobe e desacabe, aparelhe o teu carro, e desce, para que a chuva, não te apanhe, queridos, isso é crer, no que está buscando, é crer, em quem te falou, quem te falou, não falha, é Deus, já viu ele falar, falhar alguma vez, já viu, na palavra de falar alguma vez, não, não falha, queridos, não falha, ele te ama, muito, ele te ajuda, ele te restaura, amado Deus, de poder de graça, no nome de Jesus, eu apresento teus filhos, volta a cabeça, os prontos pés, e eu creio, naquilo que o Senhor está falando, e eu sinto tua presença, algo, grande, já está vindo, para a vida dos teus filhos, algo, de Deus, algo do céu, está vindo, para a vida dos teus filhos, no nome de Jesus, amém, fiquem com Deus, já é inscrito no canal, assinou o canal, se inscreva, é gratuito, deixa eu levar essa palavra de Deus, mais longe, a mais vidas, e aperta a significação, a pressão toda, você receber notificações, quando estiver aqui, fica com Deus, deixa ali nos comentários, Deus já está cuidando de tudo, amém, fiquem com Deus.